Hoje eu tenho o prazer de falar aqui sobre a Spezia Foods, que é uma empresa de Curitiba, que eu particularmente gosto bastante porque eu conheço alguns produtos da marca e todos que eu experimentei até hoje eram surpreendentemente muito bons. Eles têm, por exemplo, geleias que são feitas com ingredientes de agricultura familiar, que são deliciosas, pura fruta praticamente. A Spezia tem também leveduras nutricionais, inclusive saborizadas, sabor bacon, sabor parmesão. Inclusive essas leveduras são ótimas pra você dar aquele toque final numa receita de massa, por exemplo. Ou então pra fazer um queijo vegano em casa, levedura nutricional é um ingrediente que o vegano adora e a Spezia tem várias que são muito boas. E eles têm também risotos pré-prontos que já vêm numa caixinha assim pra você simplesmente jogar na panela e fazer na sua casa, já com tempero, já com tudo. E esses risotos eu gosto bastante porque, apesar de vir numa caixinha, de ser industrializado, é minimamente processado. Então realmente é o arroz pra risoto, realmente são temperos naturais e simplesmente tá ali pra facilitar pra você fazer o alimento. E nessa linha mais natural, mas sem perder o sabor, eles têm também agora granolas e tem o carro-chefe aqui que é o motivo deste vídeo, que é o Vegs. Eu vou chegar lá. Mas as granolas, ó, só pra você saber. Tem uma que é zero açúcar. Então, sei lá, por exemplo, você gosta de comer granola com iogurte de coco vegano. Então você usa uma sem açúcar pra não ficar extremamente doce, né? A não ser que você goste mesmo extremamente doce. Mas tem essa opção também pra quem não pode ou não quer consumir açúcar. Então tem essa opção. E aí é zero açúcar, mas tem coco em fita, amêndoas, amendoim, castanha do Pará, castanha de caju e frutas secas. Não é uma granola simples, tá? É uma granola realmente tipo aquela que você faria na sua casa com os melhores ingredientes mesmo. Tem também essa daqui, que é a granola Nuts and Seeds, ou seja, castanhas e sementes. Tem castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas, semente de abóbora, gergelim, chia e flocos de quinoa. E tem essa daqui, que é a que eu mais gostei, vocês já vão saber porquê, que se chama Ayurveda, que ela foi criada em parceria com a nutricionista Astrid Pfeiffer, que é uma nutricionista lá de Curitiba. E ela tem chocolate vegano e cardamomo, né? Lógico, tem a granola e tal, mas tem assim umas gotas de chocolate, uns pedaços de chocolate, tem um toque de cardamomo também. É deliciosa, eu gostei muito. Agora, como eu disse, o motivo deste vídeo aqui é este produtinho pequenininho que tá aqui na minha mão, que é o Vegs. A empresa, a Spezia Foods, já tinha um preparado em pó pra fazer omeletes. Ele vinha numa caixinha. A empresa foi pioneira aqui no Brasil com esse tipo de produto. E aí eles reformularam e agora eles trazem esse daqui que eu posso te garantir, que é um preparado em pó pra omelete vegano que funciona. Eu digo isso porque eu já experimentei um monte de preparado em pó pra omelete, né? Que eu recebo, que eu ganho. E assim, eu não consigo fazer. Gruda tudo. Sabe aquele estresse na cozinha que você fica até chateado? Dá pra comer, você acaba mexendo e tal, assim, mas fica meio desapontado. Agora, este daqui foi o primeiro de todos, incluindo a versão antiga dele, eu conseguia fazer, mas era a mais trabalhosa. Essa versão aqui, que se chama Vegs agora, eu achei ótima, porque eu realmente consegui fazer na minha cozinha de uma forma prática e eu vou mostrar neste vídeo pra vocês. Mas antes, vamos dar uma passada aqui pela embalagem, ó. Tem duas vezes mais proteína do que o ovo de galinha, né? E o que é que tem aqui? Porque eles falam que é clean label, né? Ou seja, rótulo limpo e tal. Então, faço questão de ler os ingredientes, porque realmente dá até um ânimo você ler os ingredientes de um produto desse. Farinha de grão de bico, mandioquinha em pó, levedura nutricional, farinha de feijão branco, proteína de ervilha, sal refinado, cebola em pó, alho em pó e espessante carboximetilcelulose e goma carragena. Esse carboximetilcelulose é um derivado de planta também, é um derivado de celulose e essa goma carragena é um derivado de alga marinha, tá? É usado pra ser espessante, né? Ou seja, pra dar corpo pro produto. Como você pode perceber, não tem glúten, não tem colesterol, né? Obviamente, como um produto vegano. E uma embalagem dessa daqui corresponde a mais ou menos 12 ovos, tá? O equivalente a 12 ovos. Só que tem duas vezes mais proteínas porque eles capricharam aqui pra não dizer que o omelete vegano não tem proteína. Você só precisa de um pouquinho disso aqui, aí adiciona um pouquinho de água, um pouquinho de óleo e aí você tem, então, um omelete. Eu vou mostrar agora pra você como eu fiz na minha casa. Você vai ficar de boca aberta. Eu fiz de dois jeitos. Eu fiz simples, sem nada, e fiz também com alguns vegetais, uns temperinhos naturais. E olha, ficou muito boa. Dá uma olhada aí. Não tem segredo. Você simplesmente vai abrir a embalagem com essa facilidade que você vê aí. Vai misturar um pouco do Weggs com um pouco de água e um pouco de óleo. Duas colheres de sopa, mais precisamente, do Weggs, você já tem um omelete bacana aí pra você comer. Uma porção, né? E aí um pouco de água, um pouco de óleo. As medidas estão na tela aí pra você não se perder. Você tem que ser muito ruim de cozinha pra se perder nessa receita. Mas pode acontecer. Então, tô deixando aí pra não ter erro mesmo. Eu comecei a mexer com esse fuê. E aí você logo descobri que não era a melhor opção. Então, a melhor opção é a colher que você tem na sua casa. Fica até mais simples de fazer. Então, você faça com a colher. E aí você pré-aqueça a frigideira. É importante isso, tá? A frigideira tem que estar quente. Você não precisa colocar a mão lá dentro. É só aí em cima, tá bom? E aí você molda a massa ali do jeito que você quer, né? Pra parecer realmente um omelete. E aí você vai grelhar por três minutos. E vai dar certo, tá? Não fica desesperado que vai dar certo. Ó, depois de virar, você já começa a confiar mais que realmente vai dar certo. E aí você grelha mais três minutos do outro lado. E aí você tem, então, um omelete prontinho em seis minutos, sete, se você contar o tempo que você ficou misturando. Pra você comer aí com arroz e feijão, ou então no café da manhã. Você que decide o jeito que você quer fazer. Essa é a versão mais simples que eu fiz, apenas com o Weggs mesmo. Pra experimentar o gosto que ele tem, né? Se já tem um temperinho e tal. E olha, é bem gostosinho já. Já tem o sal na medida certa. Mas aí eu resolvi fazer uma versão com azeitona, orégano, tomatinho cereja, manjericão fresco, pimentão, cebola e uma pimentinha defumada também, que eu não sou de ferro. Eu adoro pimenta. E olha só, sempre quis fazer isso. Estala o dedo, tá tudo cortado. E cara, não tem segredo também. Você faz ali a misturinha do Weggs, conforme a embalagem, normalmente. E aí taca tudo pra dentro, mexe, faz a massinha, coloca na frigideira, que dá certo também. Dessa vez eu resolvi misturar com o garfo e ficou legal também, tá? Dá certo. Olha como a massa fica muito mais bonita. Na versão mais simples, ele já fica meio molhadinho por dentro e uma casquinha por fora. Mas nessa versão que eu fiz, com todos esses ingredientes, nossa, ficou muito mais gostoso. Ficou realmente assim, de qualquer pessoa comer e falar, nossa, que maravilha que é isso aqui. Da mesma forma, você vai esperar 3 minutos, vai virar, esperar mais 3 minutos e aí você já vai ter um omelete. E neste caso aí, bem bonitão mesmo, eu achei que ficou bem melhor assim. Recomendo que você faça, né? Como eu disse, do outro jeito dá certo também, né? Se você estiver sozinho e tal. Mas, cara, quer impressionar uma pessoa, faz desse jeito. Olha que cara bonita. A corzinha amarela, tudo pronto na embalagem já, né? Não fui eu que coloquei alguma coisa pra ficar assim. Eu só coloquei os ingredientes frescos aí e realmente ficou maravilhoso. Olha aí, estou babando de novo aqui. Escorregou ali um tomatinho. Eu quis jogar um fiozinho de azeite em cima porque eu adoro azeite em tudo. E aí ficou melhor ainda, ficou mais molhadinho. Tanto que eu não consegui nem garfar o pedaço ali. Tem que colocar desse jeito assim no garfo pra ficar mais saboroso, porque fica cheio de pedaço e tal. Pra não perder nada, eu recomendo fazer assim, cara. Muito, muito bom. Ficou com água na boca, né? Tenho certeza que sim, porque, olha, realmente ficou muito boa essa omelete. Especialmente a segunda que eu fiz, aquela com tomate, com manjericão, com azeitona. Ficou deliciosa. Recomendo fortemente que você faça desse jeito. Mas também se for só o produto, já resolve. O Vegas é gostoso. Já tem um salzinho, tem ali um temperinho dele. E eu não sei se você notou também, mas ele não tem nenhum tempero que lembre o ovo. Então tem esse problema também que muita gente não gosta quando o omelete vegano vem com aquele sal negro, né? Com cheiro de enxofre. Esse daqui não tem, tá? Então é um gostinho bem suave que vai combinar com a sua receita com certeza. E se você quiser adquirir o Vegas ou qualquer outro produto da Especia, é só acessar especiafoods.com.br. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Especiafoods.com.br. Entrega no Brasil inteiro e vale a pena você ter isso aqui na sua casa. Inclusive, eu faço questão também, em breve a gente vai ter o Vegas na loja Vistas também. A gente já tem alguns produtos da marca e a gente vai ampliar porque é realmente uma marca muito boa. Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.